No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem muito simples pra você usar pra ir pra escola, pra faculdade ou até mesmo pro serviço. É uma maquiagem super simples com itens que eu carrego na minha necessaire. Oi você! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a Erika Gabriele. Já chega deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. É um prazer ter você aqui. E me siga também nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu tô todos os dias online conversando com vocês por lá. Em um dos vídeos que eu publiquei aqui no canal, contando pra vocês alguns itens que não pode faltar na sua necessaire, eu montei a minha própria necessaire junto com vocês. Então todos esses produtos que estão nessa necessaire são os mesmos produtos que eu vou usar nesse vídeo. Então é super simples, não tem desculpa pra não dar certo, gente. Qualquer produtinho semelhante dá pra fazer essa maquiagem aqui. Ah, e se você não assistiu esse vídeo da necessaire, eu vou deixar o link aqui no bloco de informações ou nos cards aqui em cima. Então depois que você assistir esse vídeo, você pode ir pra esse outro ou vice-versa. Assistir aquele primeiro e depois assistir esse. Nada que vai interferir. A primeira coisa que eu faço é sempre lavar o rosto, seja com sabonete, com mousse, com o que você tiver, dá super certo. E depois disso, pra garantir a limpeza da minha pele, eu ainda passo água micelar. Então com um algodãozinho, eu coloco algumas gotinhas de água micelar e passo pelo rosto todo. Aí, o que você pode fazer? Se tiver muito calor no dia que você for se arrumar pra ir pra escola, pra faculdade, você pode colocar, espirrar no rosto um pouquinho de água termal, mas se tiver um dia mais friozinho, você pode passar um serum, um primer, enfim, o que você quiser pra preparar a sua pele antes de colocar a maquiagem. Eu agora vou aplicar um pouquinho de água termal. Eu espero secar e daí sim eu vou pra parte de maquiagem mesmo. Eu vou começar aplicando corretivo, porque daí eu só vou aplicar a base na onde não tem corretivo, entende? Essa é uma dica muito legal pra quem não quer carregar tanto na pele. Esse corretivo que eu tô usando, ele é bem legalzinho, porque ele já tem uma esponjinha na ponta, então você não precisa do auxílio de nenhum outro pincel, sabe? Aí eu aplico aqui nas minhas olheiras. Se você não tem tanta olheira e quiser pular a parte do corretivo, não tem problema também, tá? Eu só tô passando mesmo porque eu sinto muita diferença. Esse corretivo tem uma cobertura fantástica. Acho que nem precisaria de base, mas eu só vou passar em alguns pontos estratégicos. Esse pincelzinho aqui não faz parte do kit de necessaire, mas não tem nenhum problema você usar produtos que fiquem na sua casa. Eu acho que a necessaire é legal porque você pode retocar durante o dia, só com alguns produtos, sabe? Alguns pincéis salva-vidas. Então eu tô aplicando aqui, ó, nessa parte. Ó, aqui onde tem corretivo eu não vou nem chegar porque já tá com uma cobertura bem boa. Eu desço aqui pro pescoço pra ele não ficar tão marcado, ó. Vou passar aqui no olho só pra não dar diferença daqui pra parte de cima. Pele quase pronta. E nesse passo você pode optar por usar um pozinho pra selar o seu rosto. Se você tem pele oleosa, eu acho muito válido você passar o pó. Se você tem pele seca, vai do seu gosto. Se você quer passar pelo menos no... Aqui, onde passou o corretivo pra não craquelar, é uma boa também. Mas fica aí a sua escolha. Eu gosto sempre de recomendar o pó translúcido, que ele é bem mais leve, não é aquela coisa tão pesada quanto o pó compacto. Esse que eu vou usar agora é um pó banana. Tá vendo que ele é em pozinho? Então eu vou apl... Eu vou aplacar, é ótimo. Eu vou aplicar ele na onde eu passei o corretivo, abaixo dos olhos. Eu vou aplicar mais um pouquinho de água termal. Mas se você não tiver água termal, pode ser soro fisiológico. Só não exagera na dose, tá bom? Próximo passo é a sobrancelha. Eu gosto de dar uma preenchidinha nela, porque eu vejo algumas falhinhas. Mas se você não tem o costume de fazer a sobrancelha, não tem problema. Dá uma penteadinha. Se você não gosta de sair com ela tão marcada no dia a dia, também não tem nenhum problema. Só passa um pentinhozinho pra deixar ela toda alinhada e tá ótimo. Mas eu vou fazer ela aqui com lápis mesmo, tá? Eu gosto de preencher aqui a parte de cima. Eu vou fazendo uns traços. E vou desenhando os pelinhos que eu acho que faltam. Tá vendo? Ó. Eu vou ser sincera com vocês. Eu confesso que tem dia que eu não passo nada pra ir pra faculdade. Mas tem dia que eu faço todo esse processo dentro do trem ou do metrô. É engraçado que a galera fica olhando. Mas tem dia também que eu faço esse processo também na sala de aula. Eu sei que não é recomendável fazer isso. É óbvio, né, gente? Mas às vezes eu faço no meu intervalinho e tal. Quando eu tenho um compromisso depois. Porque, né, não dá pra chegar nos lugares com essa cara de oi de que acabou de acordar, né? Gente, olha que legal. Eu encontrei uma miniatura de rímel. Lembra que eu falei no vídeo da Necessaire que eu nunca tinha visto? Pois é, eu encontrei. Esse daqui é da Benefit. Ele é um pouquinho caro, mas foi um presente meu de Natal. Que eu dei pra mim mesmo, entendeu? Olha que da hora. Então agora eu vou aplicar o rímel. Se você tem os pelos bem clarinhos e não quiser exagerar tanto num rímel preto. Você pode usar o transparente que é super válido, tá? Eu gosto de passar também nos cílios inferiores. Porque eles ficam bem apagadinhos. Então passando um pouquinho de rímel já dá uma corzinha. Eu não gosto de uma coisa muito pesada. Então eu não vou fazer nenhum tipo de contorno. Eu só vou dar uma pitadinha de blush. Então eu vou usar esse aqui, que ele é um stick da Vult. Ele é um blush cremoso. E é super legal porque eu aplico com o dedo mesmo. Eu faço assim, ó, na pontinha. E aplico na buchochinha com aquele sorriso de princesa, ó. Tá vendo? Aí eu vou espalhando com o dedo. Então, de pele é isso. A gente não vai fazer mais nada aqui. Se você quiser passar um iluminador, pode passar. Mas como eu estudo de manhã, eu não gosto de chegar tão pá. Então, é só isso, basicamente. E o último passo é a boca. Eu vou aplicar dois produtinhos. Um que eu tô viciada, que é o lip tint. Que dá uma cor na boca e nem parece que você passa batom. Parece que é a cor da sua boca mesmo. Esse é líquido da Zanf. Então eu faço assim, ó. Na parte de baixo. E misturo a galera toda. Aí depois eu venho aplicando onde faltou. A minha boca tem tendência a ficar bem ressecada. Então, por cima desse lip tint, eu gosto de passar um pouquinho de lip balm transparente. Só pra deixar ela hidratada. Aí, pra finalizar de vez, você pode aplicar um fixador de maquiagem. Pode aplicar o soro fisiológico ou a água termal. Nesse caso, eu vou aplicar a água termal de novo. Vocês viram só que simples essa maquiagem, gente? Não tem tantas coisas assim. São produtos muito simples. Uma maquiagem também simples de fazer. Não requer nada mirabolante. Com os dedinhos mesmo você consegue fazer algumas coisas. Às vezes com o auxílio de um pincel. Mas é super básica. Você sai com a pele super bonita. E com aquela carinha de saúde que a gente adora. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. E de se inscrever no canal pra gente crescer cada vez mais. Um beijo e até a próxima.